Olá, o Conectado está no ar na Mega TV e também pela internet no www.megatv.com.br. E está começando a nossa edição sobre política internacional. Os principais fatos do mundo são analisados aqui pelo nosso convidado especial, cientista político e analista de conflitos internacionais, Reni Ozzy Kukie. Boa tarde, Reni. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. Bom, e hoje nós vamos falar do maior escândalo no futebol no mundo, né? No futebol internacional. Sete dirigentes e cinco executivos da FIFA foram presos em Zürich, na Suíça, acusados de corrupção. Mas quem está comandando essa mega-operação é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Reni, parece que os americanos querem acabar com a corrupção do mundo, não é isso? Antes fosse, tá? Acho que não é uma tarefa fácil. Estamos lidando com a corrupção que está acontecendo dentro dos Estados Unidos também. Muito bem. Então saia daí, o Conectado está começando. Reni, de onde veio ou vem essa autoridade dos Estados Unidos de mandar prender os dirigentes da FIFA em outro país? Sendo que não tem americano envolvido, né? Não, não tem, mas foram cometidos crimes dentro dos Estados Unidos, Silvia. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que os Estados Unidos têm autoridade interna e acordos com outros países aonde ele pode trazer pessoas que cometeram crime lá dentro, extraditá-los de volta para o seu país. Isso tem sido muito usado com traficantes de drogas, com máfia, com terrorista. A mesma autoridade, a mesma troca de acordos internacionais com outros países que aceitam isso. E a Suíça é um desses e, portanto, se foram cometidos crimes dentro dos Estados Unidos e essas pessoas estão fora, é natural que os Estados Unidos vai atrás delas e, junto com as autoridades suíças, prenderam e vão pedir a extradição dessas pessoas para serem julgadas nos Estados Unidos. Mas só para entender um pouco melhor esse crime nos Estados Unidos, quer dizer, o crime em si é uma negociação, é uma passagem do dinheiro pelos Estados Unidos, é uma empresa americana envolvida em corrupção, é isso. Quer dizer, necessariamente o dirigente pode estar lá aqui na América do Sul ou em qualquer outro lugar e fazer essa transação toda por telefone? Pode, mas se for feito dentro do território americano, usando instituições americanas, usando estabelecimentos americanos, o crime vai ser cometido dentro dos Estados Unidos. Se o dinheiro for pago e recebido nos Estados Unidos, se usar contas em bancos americanos, se houver residências, se houver transações, contratos assinados, coisas acontecendo lá dentro e pior ou maior é se envolver empresas americanas, se envolver interesses econômicos americanos, envolver federações de esporte americana, como envolve. Então, tudo isso envolve muito os Estados Unidos e todos eles ali fizeram algum tipo de transação dentro do território americano e isso coloca eles cometendo um crime. Seria mais ou menos uma analogia, né, similar, mas é maior, você ir para os Estados Unidos, cometer um crime, matar alguém e aí falar, eu não sou americano, então eu estou livre, estou salvo. Não, não está. E a gente está tendo essa discussão com criminosos brasileiros que estão na Itália, com a questão da Indonésia, com a questão do italiano que está no Brasil, enfim, então tudo isso acontece o tempo inteiro e é comum. E nós mostramos imagens, né, estamos mostrando algumas imagens e apareceu o do José Maria Marim, que é vice-presidente, agora ex-vice-presidente, porque ele foi afastado do cargo na função de presidente da CBF, ele está preso lá na Suíça. Essa extradição, como que acontece? Por exemplo, a gente vê no caso do Iclix, que está há tanto tempo o Assange preso lá no Equador, ele fica num cantinho para não ser extraditado. Essa extradição demora quanto tempo? Qual é o processo? Pode demorar, não dá para a gente ter com precisão quanto tempo vai demorar. Isso pode ser uma coisa mais longa, depende dos recursos, depende da autoridade suíça, enfim, mas tudo indica pela colaboração dos suíços que isso vai acontecer de forma rápida. Óbvio que não vai ser burlada a legislação suíça, então os advogados deles todos vão recorrer, enfim, é um processo que vai demorar algum tempo para acontecer. Mas não é uma prisão preventiva? É prisão mesmo? Dali ele já será condenado, não tem como escapar disso? Será condenado? Não, ele vai ter um julgamento, mas esse julgamento vai acontecer nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Só que existem provas muito contundentes, tanto que foi feita a prisão. O FBI está investigando isso há um tempo e tem as provas necessárias para colocar, e vai ser difícil, porque na justiça americana é uma justiça onde corrupção, você não vai ter esquemas, não vai ter comprar juiz, não vai ter alternativas para sair dali. Se existem provas nessa natureza, vai ser muito complicado. Reni, e o Brasil? O Brasil apenas assiste tudo isso porque, querendo ou não, cometeu crime ou não, é um brasileiro que está da Suíça para os Estados Unidos e vai ser julgado de alguma forma. O Brasil não pode intervir? Não, o Brasil pode pernear, fazer o que quiser, diplomaticamente, mas é um cidadão brasileiro que está cometendo crimes aí pelo mundo, então ele está sujeito à justiça local dos outros lugares. Você lembra do rapaz da Indonésia? Isso, é a mesma coisa. O que o Brasil pode fazer? O Brasil não gostou diplomaticamente, se posicionou contra, desaprovou, mas no fim das contas não pode fazer nada. Era a lei da Indonésia, a Indonésia tinha a soberania, ele cometeu um crime lá dentro. A crítica em relação à Indonésia era que a Indonésia não prende terroristas e condena a morte traficantes de droga ou alguém que está portando drogas. Então, existe aí um, dois pesos, duas medidas no caso da Indonésia, mas é que não dá para a gente levantar isso, não é isso que está em jogo. Você está cometendo crimes graves de corrupção em alta esfera, o futebol movimenta bilhões pelo mundo, tem centenas de países envolvidos nisso, então vai ser difícil o Brasil arrumar alguma desculpa. Pode falar o que quiser politicamente, mas isso não tem impacto jurídico ou legal. Bom, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, estamos terminando esse assunto, e no próximo bloco, Reni, eu quero saber justamente o porquê dessa operação, porque existe aí por parte, inclusive, do presidente Vladimir Putin da Rússia, questionando o fato de que os Estados Unidos estejam realmente interessados no futebol, que existe um interesse muito maior em relação a essa transação. Voltamos em instantes. Até já. O Conectado está de volta com o analista político Reni Ozzy Kukieh. Hoje o nosso assunto é a corrupção, o que aconteceu em relação às prisões na FIFA e todo o resultado disso em relação ao mundo. E o presidente russo, Vladimir Putin, criticou os Estados Unidos por essa atitude. Disse que eles estavam se intrometendo nas questões da FIFA. Por que essa postura do Putin e até que ponto os Estados Unidos estão realmente interessados no futebol? Bom, primeiro que o Putin está tendo a politizar essa situação. E tudo que ele tem uma oportunidade, ele faz isso, porque ele está passando por uma crise, enfim, está sendo, está numa situação complicada politicamente, não só internamente, mas externamente, com a crise na Ucrânia, com a crise na Europa. Então, ele está numa disputa de poder e de força com o Ocidente. E tudo que ele puder usar para jogar dentro dessa confusão, ele vai usar. A investigação, ela não tem nada a ver com a Rússia, ela tem a ver com a FIFA. A FIFA não é dona da Rússia. A Rússia não é dona da FIFA. Mas o que eles estão colocando é o seguinte, inclusive até uma reportagem que você mostrou, os Estados Unidos nunca deram a menor bola para o futebol. E nessa ação, seria assim, não teria nenhum americano envolvido. Então, pode ser uma questão geopolítica colocar pressão na Rússia e no Catar, que são dois, realmente, países que têm algum tipo de diferença com os Estados Unidos. É, o Wall publicou hoje uma entrevista de um professor americano que mora aqui no Brasil. E aí ele fala sobre isso, que é uma questão geopolítica e que o New York Times nunca deu uma manchete sobre futebol. Não é verdade isso. Na Copa do Mundo do Brasil, as manchetes sobre futebol eram recorrentes o tempo inteiro no New York Times. Mas os americanos dão atenção para o futebol, porque o futebol é o esporte mais praticado do mundo. Mas em termos geopolíticos, por exemplo, a Copa do Mundo é muito menos relevante do que as Olimpíadas. China, Índia, as grandes potências do mundo, Estados Unidos, não jogam futebol, não gostam do futebol, não têm aceitação pública. Agora, a União Soviética sempre competiu por medalhas. Houve sempre uma disputa geopolítica entre Estados Unidos e União Soviética e Rússia por medalhas olímpicas. Isso acontece também com China, acontece em Índia menos também, mas, enfim, as Olimpíadas são muito mais importantes que o futebol em termos geopolíticos. Claro que um evento do porte da Copa do Mundo é um evento geopolítico também, porque dá visibilidade para o país que está tendo a sede. Mas daí, a concluir que os Estados Unidos estão fazendo tudo isso para afetar a Copa do Mundo na Rússia é bem distante da realidade, porque não tem nada a ver com a Rússia. O que está acontecendo é uma investigação dentro da FIFA porque foram cometidos crimes dentro dos Estados Unidos. E não tem como os Estados Unidos não investigar isso. Inclusive, na reportagem, o professor ainda questiona que existem empresas nos Estados Unidos mais corruptas que a FIFA. É difícil um setor do mundo movimentar tanto dinheiro quanto o futebol movimenta. Então, dizer que existem empresas dentro dos Estados Unidos mais corruptas, enfim, fazendo corrupção internamente, com certeza o FBI está atrás delas. E elas estão sendo investigadas e vão sofrer as consequências da lei. Agora, o futebol movimenta bilhões de dólares, a mídia do mundo comprando os direitos de transmissão. Empresas americanas estão perdendo dinheiro com isso. Então, é óbvio que os Estados Unidos têm interesse em investigar o que está acontecendo dentro do futebol. E não só por isso, como a gente estava falando no primeiro bloco, a ideia é que você tem federações americanas do esporte, o esporte está cada vez sendo mais praticado dentro dos Estados Unidos. É natural que isso aconteça. Nós estamos com a imagem da secretária de Justiça americana, Loretta Lynch, que disse que a corrupção é sistêmica e tem raízes no mundo inteiro. Numa questão conceitual, Reni, a corrupção, quer dizer, tem uma história já de muito tempo. O amor pelo dinheiro, pela vida fácil acompanha a humanidade há milênios, né? É difícil mudar isso? É possível existir algum lugar que não tenha corrupção? Então, a Transparência Internacional, que é uma organização internacional que só investiga a corrupção, ela publica todo ano estudos sobre o nível de corrupção do mundo. Chama Transparência Corruption Index, o índice de corrupção do mundo. E aí você olha para o mapa, né? E o mapa inteiro é vermelho. Ou seja, quase o planeta inteiro sangra de corrupção. Você tem poucos países no mundo que tem níveis baixos de corrupção. Corrupção faz parte, está enraizada no ser humano. No ser humano. É, o ser humano... O DNA do ser humano. É, o ser humano, ele tem o seu lado negro, né? O seu lado obscuro e o seu lado, enfim, bondoso. Mas você tem que combater isso. Tem duas formas de você combater a corrupção. Ou as pessoas decidem ser corretas por consciência e por ética, moral... Por valores. Por uma decisão sua. Ou simplesmente porque elas temem represálias ou elas temem a lei. Então, quando você fala de sociedades muito grandes, vai ser difícil de você ter um nível de consciência elevado, onde milhões de pessoas todas se comportam de forma ética. Você tem que transformar uma cultura. Isso é muito difícil de se atingir numa escala tão grande. E aí você precisa, então, da polícia. Os Estados Unidos é um país que tem corrupção, só que ele tem combate à corrupção. É assim que você lida quando você está falando de um país muito grande. A Suíça, que é um país pequeno, também tem corrupção, porque a FIFA, né? É um país suíço, então... Agora, Reni, é engraçado, né? Não é até irônico isso? O fato dos Estados Unidos, que não têm essa tradição no futebol, serem eles os responsáveis por essa mexida que estava precisando do futebol, principalmente o nosso futebol. O futebol mundial, quer dizer, veio de lá, não do Brasil. Pode ser que isso mude também um conceito em relação a uma corrupção que possa haver aqui no Brasil, no futebol? É, na verdade, o Brasil, nós estamos sofrendo por questões de corrupções endêmicas, né? O nosso país não está vendo só corrupção no futebol. Infelizmente, corrupção faz parte da sociedade brasileira, não só dos líderes políticos ou dirigentes do futebol, mas cada brasileiro que acorda escolhe o caminho mais fácil, o do jeitinho, ou resolver de alguma forma que não seja dentro da lei. Isso faz parte da nossa cultura. E o Brasil tem que se transformar para conseguir se desenvolver. A corrupção é uma praga, que ela impede os países de enriquecerem, das pessoas terem uma vida justa. Enfim, você perde bilhões em roubalheira. Muito bem, então, depois dessa aula, muito obrigada, Reni e Ozico, que é mais uma vez. Obrigado, Silvia. Boa tarde a todos.